Fala meus amigos, muito bom dia para vocês nessa manhã maravilhosa aqui em João Pessoa, capital da nossa linda Paraíba. A praia aí da vez é a Praia do Cabo Branco, estamos no bairro do Cabo Branco né, diríamos que essa praia é a que tem a maior extensão aqui da nossa capital, então é uma praia muito bonita, aqui vocês vão encontrar muito apoio e eu convido vocês a voar comigo e conhecer esse bairro que para muitas pessoas né, ele é tipo um sonho de moradia. Em alguns pontos eu vou parar, em outros a gente vai voando e vai comentando e é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Bem, esse aqui é o nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem né, porque a nossa ideia é mostrar alguns bairros de Orla, pelo menos principais aqui da capital paraibana, beleza? Então apertem os cintos e bora nessa! Então meus amigos, como primeira curiosidade que eu posso falar para vocês, a extensão da Orla do Cabo Branco tem cerca de cinco quilômetros. Nessa Orla vocês vão encontrar bares e restaurantes, certo? Quando você tá andando pela principal né, a principal litorânea, a Avenida Cabo Branco, vocês vão encontrar mais do lado direito os bares e restaurantes, vão encontrar churrascarias, pizzarias e também né, aqueles que trabalham mais com frutos do mar. Já do lado esquerdo, pé na areia, vocês vão encontrar os quiosques. Esses quiosques também trabalham com frutos do mar, temos a opção de caranguejo, cabarão, peixe... Você tem a opção de sentar na cadeirinha né, do seu quiosque, ficar mais voltado e ver o que tá acontecendo na avenida principal, ou então você pode ficar mais do lado de frente para o mar né, pegar um guarda-sol e ali você vai ter momentos de puro desestresse né, ficar olhando para o mar, balançar da água indo e voltando, dar aquele mergulho entre família né, também ver as embarcações que saem ali da Praia de Tambaú, quase que de frente ao Bob's, indo em direção ou a picãozinho né, que fica logo em frente, ou então as piscinas naturais dos Seixas né. Você vai poder tirar muitas fotos, fazer aqueles vídeos e mandar para aquela família, ou então aqueles amigos que estão lá pelo sul do país, ou então outra região né, fazer aquela invejinha de morar em uma das regiões mais procuradas do país. Ainda falando sobre o cardápio dos quiosques, você tem a opção de tomar um coco gelado, um refrigerante ou uma boa cerveja, e se achar que tá com peso além da capacidade né, porque você pode caminhar ou correr por essa orla. É uma atividade muito feita aqui em João Pessoa, o pessoal curte muito né, caminhar, correr, ciclismo também né, o pessoal adora muito, então atividade física não vai faltar para você. Música 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 Nessa direção que nós estamos mais à frente, vamos ver o farol do Cabo Branco né, bem conhecido. Temos depois logo à frente a Praia dos Seixas né, onde está localizado o ponto mais oriental das Américas, mas muita gente até né, chama mais o farol como símbolo, mas sim, ele está localizado na Praia dos Seixas. Depois da Praia dos Seixas, vamos ter a Praia da Penha, Praia do Arraial, Praia de Jacarapé, e vamos caminhando ao litoral sul da Paraíba. Música Música Mais à frente como opção gastronômica, eu posso indicar para vocês o Corais Bay Restaurante e o Gulliver, pois além do baixo cardápio, o que eu mais gosto desses locais é a vista maravilhosa para a Orla de João Pessoa. Você pode ver a Praia do Cabo Branco como um todo né, e também a Praia de Tambaú até o Hotel Tambaú. E se você for durante o dia, ainda vai conseguir ver a Praia do Bessa e outras Praias mais à frente. Música Outro fato que podemos notar no Cabo Branco, apesar de ser um bairro extremamente residencial, são as várias opções de hotéis espalhados por sua Orla. Música Agora vamos para mais uma observação, e se você deve ter notado enquanto a gente está voando por aqui né, que a Orla de João Pessoa existe em poucas edificações, vamos dizer assim, muito altas né, os famosos espigões. Espigão é aquele prédio muito alto que altera negativamente a paisagem. Se você já viajou por muitas capitais aí pelo Brasil, deve ter notado que principalmente pela Orla, você vê muitos desses. Dando um exemplo, aqui mesmo no nosso estado vizinho, Pernambuco, capital Recife, na Praia de Boa Viagem, você vê muitos desses espalhados pela Orla viu. Eu confesso que acho bonito até né, ver esses prédios mais altos, chama muita atenção, mas a parte negativa é a questão da sombra né, principalmente de meio dia até o final da tarde, a Orla termina ficando um pouco mais escondida né, já que tudo está ficando pela sombra das edificações. Então, aqui em João Pessoa você não vai ter esse problema. Foi criada uma área de 500 metros a parte do pré-mar, definida pelo artigo 229 da Constituição Estadual de 1989 e regulamentada pelo artigo 25 do plano diretor de João Pessoa em 1993. Criando essa área de restrição né, esse gabarito na Orla Marítima de João Pessoa. Música 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 Voltando a falar em atividades esportivas praticadas ainda no Brasil, na Praia do Cabo Branco, você deve ter visto aí vários pontos com quadras de vôleibol, com quadras também de futebol de areia e uma importante competição nacional né, também vez ou outra ela pinta aí na nossa praia, que é o Circuito Brasileiro de Vôleibol de Praia. Música Também nacionalmente conhecido como Circuito Brasileiro Banco do Brasil, o Circuito Nacional do Brasil de Vôlei de Praia. Essa é uma importante competição né, de renome nacional e internacional, que João Pessoa tenha honra de vez ou outra sediar. Música 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 então estamos chegando ao final do nosso vídeo indo em direção ao busto de tamandaré que é divisa com a praia Itambalú essa será a vista em um próximo vídeo nosso espero que tenham gostado do bairro do Cabo Branco um bairro residencial muito verticalizado mas de muitas opções de hotéis para vocês ficarem uma orla com muito apoio com opções de quiosques bares e restaurantes próximo a bairros que estão crescendo e muito aqui na capital como Alto e Plano o bairro de Tambaú Manaira e assim espero que vocês tenham gostado do nosso voo ok então meus amigos eu espero que você tenha gostado do vídeo encontro vocês até o nosso próximo episódio muito obrigado e um forte abraço E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti